O presentão da construção vai melhorar a casa da Maria dos Remédios. Ela conta que nem acreditou quando ouviu o nome dela sendo anunciado de cima do palco. Eu estava bem pertinho assim. Quando o menino pegou o cupom, ele falou assim, o nome já é diferente. Eu digo, vixe Maria, será que é o meu? Porque o nome é, ele tem. Aí ele falou, dona Maria dos Remédios da Silva. Eu digo, misericórdia, eu. E ela já tem planos para esse prêmio? Tem o teatro para trocar. Tem o teatro da minha área de serviço também, que está ruim demais. Vou ter demais quando chove. A gente analisa, né? A dona Maria já disse que quer trocar o telhado. A gente vai olhar, vai ver qual é a melhor telha, como que está. E a gente vai fazendo ali de acordo com o que ela necessita. O enxoval dos sonhos, quem ganhou foi a Rita, que já está aqui escolhendo os produtos dela. Olha, vai dar para trocar tudo em casa, hein? A gente fica impressionado, né? Tanta coisa bonita para a gente escolher. Como diz, condições de a gente comprar, não tem. Aí quando a gente ganha um prêmio deles, a gente fica até... Deslumbrada. Deslumbrada em tanta coisa. Que gracinha. Gente, agora conta aqui para mim. O que a senhora estava precisando mesmo, mas não dava para comprar? E aí agora a senhora vai comprar aqui. O que a senhora já viu? Edredom? Edredom. Ou muita toalha bonita? O que é? Edredom, toalha, mais lençol, que estavam já bem desgastados os meus. Aí lençol, coxa, coberta. Tudo bonito, tudo bonito. A felicidade da gente, da BMQ, é ver pessoas simples e humildes, né? Ganhar um prêmio desse, para poder agora, assim, as festas, né? Agora as férias, né? Receber as familiares. Cama, né? Assim, edredom, costina, tapete. Você vai bombilhar a casa dela todinha, né? Vai ficar lindo. Chovai dos sonhos, né? Um ano de compras grátis no supermercado Estático e não era para ser diferente. Esse prêmio era para a Cristiane mesmo, sabe por quê? Dois dias antes do balanço geral nos bairros, ela estava aqui me contando, que abriu a geladeira e estava igual uma piscina. Não tinha nada. E aí ela mandou uma mensagem para Deus. Que mensagem que foi essa? Aí eu falei assim, o meu sonho é encher essa geladeira. Aí, vai para você ver, Deus acerta tudo na vida da gente, né? E Ele organiza tudo da melhor forma. E nem era para você estar lá, né? No evento. Você disse que não estava planejando isso. Mas cheguei lá de última hora, não tinha preenchido nem o cupom. Cheguei lá de última hora, ela foi lá, ganhou um bocado de cupom. Eu fui, preenchi rápido, coloquei. Eu não estava na expectativa de ganhar, porque eu preenchi de última hora, né? E aí eu falei assim, acho que nem vou ganhar esse treinão. Foi, né? Que ganhou, rapaz. Com pouco cupom ainda, eu falei, ixi, hoje Deus queria me abençoar mesmo. Agora ela está aqui dentro do mercado, ela vai poder escolher tudo que ela precisar para abastecer a dispensa da casa dela por um ano. Então, higiene, limpeza, alimentação, enfim, tudo que tem aqui dentro, ela vai poder levar para casa agora. Então, para nós é sempre muito gratificante esse balanço geral nos bairros. E a gente vê que são pessoas que precisam realmente. O caminhão de prêmios da Novo Mundo foi entregue para essa alegria em forma de pessoa. A Leiliane, que gosta de ser chamada de Lili. Ela contou que preencheu muitos cupons, nem sabe dizer quantos. E foi só felicidade ser anunciada como a ganhadora desse prêmio. É isso aí, ó. Uhul! Vamos que vamos! Cola no balanço geral que é sucesso! Eu estava fazendo a sobrancelha lá, né, que as meninas estavam fazendo. Saí com essa aqui sem terminar de fazer e corri lá para o palco. Toda emocionada com a força, ganhei gritando, né? Que eu não estava nem acreditando. Eu falei, gente, do céu, não acredito. Não, não acredito. E fui indo, fui indo. Não sei nem como é que eu consegui passar aqui em mão de gente quando vi que não estava em cima do palco. Ela foi recebida na loja pelo gerente. São móveis, são guarda-roupa, é máquina de lavar, fritadeira. O que mais você quer? Fala aí. Ai, gente. Guarda-roupa, né? O meu guarda-roupa principal. Guarda-roupa vai ter, vai ter sua geladeira, uma cama nova. Agora a cama também, estava precisando da cama nova. Está precisando de uma cama? Para ser feliz. Maravilha também, entendeu? Muitos móveis. O ganhador do curso EAD na Uni Evangélica foi o seu Aloysio, mas quem vai aproveitar o prêmio mesmo é a neta dele. Ela tem um sonho de fazer a faculdade, né? Aí Deus abençoa que deu tudo certo, né? Eu ganhei esse prêmio, né? Aí vou passar, é uma honra muito grande, né? Eu fiquei muito feliz porque é a chance que nós temos de mudar a história da sua neta, que vai ter a oportunidade de se formar, de arrumar um emprego, de ter uma chance de melhores condições de vida. Então, nós da faculdade estamos muito felizes. E no final do mês tem mais. E no final do mês tem mais.